E aí, amigos? Bem-vindos ao meu canal! Hoje nós vamos comemorar aqui o Arraiá dos Miozinhos, que infelizmente esse ano a gente não pôde fazer, que é uma festa tradicional, uma festa junina tradicional que a gente faz aqui em casa. Então esse ano nós vamos fazer o virtual junto com a live que eu estou fazendo hoje, no sábado, no meu Instagram. Então é isso, espero que vocês gostem, vamos cantar um forró do bom. Um beijo pra vocês, se inscrevam e roda a vinheta! Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E fico louco a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros prazos do meu xodó Saudade assim faz doer E a maga que nem ziló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Lá, 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 Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive é sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade até que aí é ruim Eu tiro isso por mim e fico louco a sofrer Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó Saudade assim faz zoer Me amarga aqui nem de ló Mas ninguém pode dizer Me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, laia, laia